Olha como ele corta! Olha, tá vendo? Ele ficou bem maciozinho, bem soft. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida! E hoje eu vim fazer um tofu caseiro. Nunca fiz, tá gente? Primeira vez que eu vou fazer. Tofu, pra quem não sabe, é um queijo branco, frescal, feito de leite de soja. No vídeo passado, eu fiz um peixe vegano, usando tofu e batata como base. E aí, muita gente falou que tofu não é acessível nas próprias cidades. E realmente não é mesmo não, assim. Aqui em São Paulo, até acha o tofu num preço bom, assim. Pelo menos em lojas de produto asiático, encontra com facilidade num preço bem legal. Mas, eu sei que não é toda cidade no Brasil que acha assim tão fácil não. Então eu vim tentar fazer pela primeira vez, tá pessoal? E basicamente o que você vai precisar é soja. Você encontra sim a granel, a soja é mais fácil de encontrar. Encontra em lojas de produtos a granel. Essa aqui eu encontrei até o supermercado normal, então é mais acessível. Então, água e vinagre. E paciência, tempo, carinho, cuidado. Essas coisas também é bom. Então, pra começar, eu coloquei 4 xícaras de soja de molho no dia anterior. O ideal é ela ficar pelo menos 12 horas de molho. Só que assim, pessoal, esse trecho do vídeo, eu estou gravando no dia seguinte do vídeo. Porque eu gravei ontem fazendo o tofu. E é aí que corrompeu os primeiros arquivos do cartão de memória. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei 4 xícaras de soja de molho na água. Só que eu usei menos, porque no final das contas não estava cabendo no liquidificador. Foi demais. E aí, sobrou esse tanto de soja aqui. Eu fiquei, ah, não sei o que eu vou fazer com isso, nananã. Olha só. Vou aqui regravar o começo do vídeo fazendo leite de soja. Eu era cinegrafista antes, né? De fazer canal no YouTube. Já aconteceu de eu gravar evento. Evento. Que não vai acontecer de novo. E corromper cartão de memória. E perder tudo. Então, assim. O que é um comecinho de vídeo, entendeu? De boa. E aí, eu vou fazer o leite de soja. E aí, é bem, bem simplão pelo jeito, assim. Eu vou tirar essa água do molho aqui. Vou desprezar a água do molho. Porque, né? A água do molho sai os pitatos. É o que eu chamo de água de peido. Então, a gente joga fora. Aí, eu vou colocar a soja no liquidificador. Soja crua mesmo. Somente demolhada. O bom é deixar pelo menos 12 horas. Mas pode ficar até 48 horas no molho, tá? Tem que trocar a água de 12 em 12 horas. E aí, eu vou cobrir a soja de água. Ai, começou a obra. Vou cobrir isso aqui de água com mais uns dois dedinhos pra cima. É a quantidade meio de zoio mesmo. Cobre a quantidade de soja. Passa os dois, três dedinhos pra cima. E é isso. Aí, eu vou batendo no liquidificador por bastante tempo. Até triturar bem os grãozinhos. Pra gente conseguir extrair bastante leite disso aqui. Essa quantidade que eu tô fazendo aqui. Ela é meramente ilustrativa, tá, pessoal? Porque pra fazer a quantidade que eu fiz no tofu final. Tanto que rendeu. Rendeu um litro e meio de leite. Mais ou menos duas xícaras e meia de soja. Tá? Então, isso aqui é só pra ilustrar, entendeu? Aí, depois que bateu, eu vou pegar um reservatório. Colocar um voal. Que é um paninho que eu uso pra fazer leite vegetal. Mas dá pra fazer com pano de prato também. Colocar o nosso maravilhoso leite de soja aqui. E aí, eu vou espremer isso aqui. Dar aquela ordenhada nisso aqui. Pra tirar somente o leite. Gente, essa parte pra mim, ela é satisfatória. É a palavra. Olha isso, gente. Olha que momento de fazer aquela meleca gostosa. Eu aproveito esse momento. E assim, vai com carinho. Vai com jeitinho. Pra sobrar só... Pra tirar todo o leite. E sobrar só o resíduo. Isso chama Okara. Eu descobri que o resíduo chama Okara. Olha, gente. O tanto de leite que rendeu. Vou medir aqui no liquidificador. Leite bonito, nossa. É, rendeu um pouco mais de um litro e meio. Assim, tipo, um leite bem grossão. Não sei se tinha que ser feito mais ralo. Mas me parece bom. Vou pôr na panela agora. E vai ter que ser a panela de pressão. A única panela que cabe esse tanto de negócio aqui. Bota na panela. E aí, ó. Vou colocar no fogo médio. Até isso aqui levantar fervura. Levantou a fervura. Eu vou ficar dando uma... Tirando a espuminha. Você tem que tirar a espuminha. Essa é a minha cara chateada, gente. Que eu acabei de quebrar um dos potes mais bonitos que eu tenho na minha casa. Uma cerâmica bonita da Maritacata do Barro. Não sei como. Gente, assim. Quando a gente tá merdeira. A merda acontece. Todas as minhas cumbuca. Aí eu botei uma cumbuca em cima. Aqui tava embaixo. Só espatifou sozinha. Aí que dó, gente. Eu usei mó pouco. Ela é nova. Não, isso assim. Porque já tem mais outras três quebradas ali. Que essa semana eu tô merdeira. Quebrei aqui também, ó. O único potinho que eu comprei no Japão, gente. Eu declarei amor pra ele. Eu falei, nossa, potinho. Eu gosto tanto de você. Que bom que eu te comprei. Caraca, quebrei ele. É uma técnica. Que eu não sei o nome. Que consiste em remendar a cerâmica com ouro. E aí ela ganha uma nova camada de significado. De não jogue fora. Resignifique. Conserte. Olha que lindo. A imperfeição. Mas eu não tenho ouro, né, gente. Assim, eu vi um povo na internet fazendo com resina. Misturando um pozinho dourado. Então por isso que tá ali os negócios quebrados. Pra eu ver se eu faço isso. Me conhecendo. Talvez já demore um pouco pra fazer isso. Se você só ver alguma técnica mais facilitada. Onde é que eu compro esses artigos. Ai, deixa aqui nos comentários. Ai, gente. Fiquei bem chateada. Com o potinho tão bonito. E ai, não. Olha, não achei que foi minha culpa. Talvez a minha culpa tenha sido tentar empilhar muitos potes. Não sabia que não podia empilhar tantos potes. Achei que podia. Ai, gente. Olha, ele começa a dar uma espuma. Nossa, vai dar uma espumona mesmo, hein. E ai, tem que tirar essa espuma. Porque teoricamente essa espuma fica um sabor não tão bom. Gente, eu tô chocada com a quantidade de espuma. Será que dá certo? Inclusive, tem que ficar mexendo pra não queimar no fundo. Tem que tomar cuidado. É cheirinho de tofu mesmo. Ai, que doideira. E assim, ó. Pra tirar a espuma. Usa assim uma escumadeirinha. Ela tá de espuma. Eu vou deixar pra tirar o resto da espuma depois que ele ferver. Mas, gente, eu sou tão inexperiente. Pra tudo tem uma primeira vez, né, gente. E pra toda primeira vez a gente é meio merdeiro mesmo. Não tem como. Nossa, mas eu achei que rendeu muito. Mas agora que eu tô tirando essa espuma toda, eu tô achando até que, enfim, deu uma quantidade bem ok. Bem razoável. Olha o tanto de espuma que saiu disso aqui, gente. Dá um joinha no vídeo pra eu. Me ajuda. Só dá um joinha, custa. Ó, ferveu a bonita. E assim, ele cresce, né? Que nem leite fervendo, né? Vai começar a sair pra fora. Meu Deus, calma aí. Calma aí. Quando o leite tá começando a erramar, você assopra o leite, mas você também dá uma assoprada no fogo. Ele não cai pra fora. Continua tirando a espuma aqui. Teoricamente, isso aqui tem que cozinhar por pelo menos 10 minutos. E é bom ficar esperto, porque é isso, gente. Leite fervendo, começa a sair da panela. Nossa, mas olha, reduziu, assim, bastante daquela quantidade toda. Eu vou continuar deixando ferver aqui 10, 15 minutinhos. E aí, quando der natinha, tira a natinha também. E é bom ficar mexendo pra não correr o risco de colar no fundo. Eu passo a colher assim, ó. Eu sinto aquele fundo grossinho, de que já deu uma colada no fundo. Então, pelo jeito, o negócio cola mesmo no fundo. Tem que cuidar do seu tofuzinho. Óbvio que ela foi fazer outra coisa. Derramou o leite no fogão. Eu fico esperta você aí, viu, dona de casa? Faça como eu falo. Quem é? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Ai, sei lá. Deu uma reduzidinha. E aí, eu desliguei o fogo. E aí, eu vou tampar e deixar isso aqui descansando 5 minutinhos. Segundo a presunto vegetariano, tem que deixar descansando. Aí, ó. Ó, afinal das contas, passou uns 15... Dei 15 minutinhos que eu deixei aqui paradinho, que eu tava fazendo essa coisa. Mas, assim, você não pode deixar o negócio esfriar, entendeu? É bom o leite tá quente pra fazer agora o processo de coalhar esse leite. Aí, muita gente usa negócio de magnésio, coalho, pra fazer o coalho do queijo. Mas, também, eu já vi gente usando limão e vi gente usando vinagre. Eu vou fazer com vinagre, porque eu não tenho negócio do magnésio. Vou colocar quantidade. Ela não sabe, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó. Um quarto de xícaras de vinagre. Será que eu agirei? Vou diluir isso aqui em água. Coloquei mais um quarto de xícara de água. E eu vou colocando isso aqui, aos poucos, ali no leite. Vem ver, vem a ver. Ó, temos o leite. E ele deu uma bela de uma nata. Eu vou tirar essa nata aqui. Eu não consegui tirar a nata. É, então, eu vou deixar essa nata. Então, ó, eu vou colocar, aos poucos, a misturinha de vinagre e água. E torcer pra isso aqui coalhar. Com qualidade. Ai, olha, eu acho que tá coalhando, hein? Tá coalhando. Ai, que legal, caro. É tipo alquimia, meu. Ó, legal. Uou. Meu Deus. Não sei se tá bom, se eu ponho mais. E assim, nos vídeos que eu vi na internet, tipo, eu falava pra ir pondo aos pouquinhos até talhar. Será que já tá suficientemente talhado? Olha isso. Ai, eu acho que parece bom, né? Não precisa pôr mais, não? Ai, vou pôr mais outro aqui. Muito legal. Ai, assim, pra essa parte do processo, tem que arrumar um negócio de um potinho. Você consiga ter um negocinho pra escorrer. E você põe um peso em cima. E escorrer naquele soro. E ficando só sólido. E aquilo ali vira no queijo. Ai, eu fui muito, muito suficientemente profissional. Arrumei um potinho pra tofu mesmo, gente. Eu comprei esse potinho aqui em loja de produto asiático. Que eu paguei 23 reais. Eu não tenho certeza se é especial pra fazer tofu. Mas o potinho tinha um negócio assim. Falei, gente, isso aqui pra fazer um tofu? Show de bola. Mas dá pra fazer improvisado. Coloca um tupperware dentro do outro. Fura. Juro pra você que se eu não tivesse comprado esse negócio, eu tava pensando em fazer com o escorredor. O escorredor de arroz mesmo. E o pano voal em cima. Não ia ficar aquela formatação quadradinha bonita. Mas acho que vai... Acho que daria certo. Só que ele tem pouco espaço aqui, tá vendo? Então eu vou drenar o grosso do soro ali antes com o voal. É freestyle, né, pessoal? Vou pôr o voal aqui dentro desse negocinho. Peguei a tigela. Vou pôr ali aqui a gambiarrinha aqui dentro. Não sei se é a melhor forma de fazer, não. Mas é a forma que eu tô conseguindo elaborar agora. E aí vou pôr... Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou só tirar o excesso de soro. Porque tá com muito soro. Ai, gente, vai dar mó certo. Pera, deixa eu mostrar. Olha, vocês estão vendo? Vocês precisam colocar um paninho e um potinho furadinho pra escorrer. E aí eu tô deixando dentro dessa tigelona. Escorrer esse soro aqui. Vou jogar fora mais uma vez. E aí eu vou precisar colocar um peso aqui pra ele ficar prensando. Então o que eu vou fazer? Vamos ver. Vou fechar o voalzinho. Será, gente? O resto da soja que eu fiz demais? Não, acho que não tá dando. Aí eu vou dar uma espremida com o copo também. Ai, será que não pode fazer isso? Será que eu tô fazendo um pecado, fazendo isso? E olha, saiu mais um montão de soro. Pera que eu vou tirar. Ah, ó. Ó. Tomar muito cuidado pra não quebrar mais coisa nessa minha casa no dia de hoje. Pelo amor de Deus. Opa! Temos aqui. Gente, olha... Olha a situação disso aqui. Amadorismo de alta criatividade. Menina, entrei numa reflexão aqui. De que eu sou muito boa em ser amadora. Eu sou uma boa amadora. E porque a gente tem um negócio, né? De achar ruim ser amador. A gente quer ser profissional. Mas o que que é um amador, se não aquele que ama? Amador não, velho. Mas amador, será que não é uma palavra que vem de amar muito? A gente faz um negócio por amor. Eu sou amadora na culinária. Ah, eu sou amadora em várias coisas. E agora eu vou deixar aquilo ali descansando de meia hora e quarenta minutos. E menina, quer que eu peguei o vídeo da presunto vegetariano e fui ver de novo, só pra ter certeza? E ela cozinhava o leite muito menos tempo do que eu cozinhei. Ela, na verdade, deixava só ferver. Não chegou a deixar nem o leite subir. Já apagava o fogo, já põe o qual. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Então... Próxima vez eu vou tentar melhorar nesse quesito. Ó, já passou meia hora. Vou considerar bom. Ficou todo marcadinho com os pezinhos. Mas me parece não. Ai, não, gente. Que parece bele... Ai, não, gente. Que gracinho. Vou colocar uma água aqui dentro. E aí ele tem que ficar de molho na água. Mais uns 10, 15 minutinhos. Pra não ficar tanto rancinho de gosto de vinagre. Então eu vou fazer isso. Ai. Ai. Ai, que lindo. Gente. Vou deixar 10 minutinhos aqui, ele dando uma nadada. Olha, se você ainda não está inscrito nesse canal, pô, se inscreve, entendeu? Não custa nada se inscrever. As coisas gostosinhas aqui, entendeu? As coisas diferenciadas. Se inscreve. Tirei da água. Deixei ele só dar uma escorridinha na minha mão mesmo. E tá pronto o tofuzinho, gente. Eu tô tão feliz com isso. Nossa, eu tô muito orgulhosa. Eu achei que ia render um tofuzão. Eu fiz com mais ou menos 3 xícaras de soja crua. Mas rendeu esse tantão de resíduo. E esse resíduo, eu dei uma olhadinha na internet, ele chama ocará. E você pode fazer bolinho com ele. Você, tipo assim, faz um refogadinho, aí dá uma cozinhadinha nisso, molda uns bolinhos, frita, rola fazer uns bolinhos. Dizem que ele é bem rico em fibras. Então eu vou fazer um bolinho. Talvez eu faça até no próximo vídeo. Ó, pra guardar, coloca num pote com água filtrada. E ele fica até 7 dias na geladeira tranquilinho, entendeu? Mas você vai consumir antes disso. Outra coisa que fica bom também, minha, é tofu mexido. Você pega o tofu, desbilota, tempera, você faz tipo um ovo mexido, só que com tofu. Mas tem que guardar na água, tá, gente? Água filtrada, é isso. Mas, gente, sinceramente, fiquei feliz demais com o tofu. Nossa, tô orgulhosíssima. Nunca tinha feito nenhum tipo de queijinho, assim, caseiro. Olha como ele corta. Olha, tá vendo? Ele ficou bem maciozinho, bem soft. No último vídeo do canal, eu ensinei a fazer um peixe vegano usando tofu e batata como base. Então, assim, se você não souber o que faz com o tofu, dá uma olhadinha lá no vídeo que dá pra fazer isso. Tem um outro vídeo aqui no canal também que eu faço um frango vegano, que na verdade é um cogumelo que desfia, parece frango. E aí eu faço também uma maionese proteica de tofu. Aí tem um outro vídeo aqui também, que chama friturinha... Friturinha com molho de laranja, que é tofu frito também. Tem um monte de receita com tofu aqui nesse canal. E agora eu vou provar o meu próprio tofu, que eu já fiz, eu nunca tinha feito. E aí eu tô muito orgulhosa, coloquei só um salzinho, entendeu? Eu fiz ele sem sal. O tofu que eu costumo comprar geralmente é sem sal, a gente tem pera pra cozinhar. Então eu pus só um pouquinho de salzinho, só pra não ficar sem sal, eu vou provar. Menina, é tofu? Gente, fiz meu próprio tofu. Nossa, ficou gostosinho. Fresquíssimo, tofu fresquíssimo. Eu amei. Faz tofu aí na sua casa, menina. Eu achei a experiência legal, divertido. Fica bem mais barato do que comprar tofu mesmo, eu acho. Tem que fazer os cálculos, porque eu acabei de ver ali que um quilo de soja eu paguei oito reais. Mas eu acho que deve valer a pena. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E um beijo, querida. E um beijo aí na sua casa. E um beijo.